O que é isso? Isso é meu, cara É tudo liberado Não, não, cara É tudo liberado Comigo liberado All Inclusive Cinco mil Uns três, quatro, eu acho Ah, não, pra ficar bem, daí sim All Inclusive Ah, mas o legal é tá tudo Tudo liberado Aí tu paga triste pra virar E depois tem que levar mais